Seja um testador beta e receba primeiro as principais novidades no WhatsApp e outros aplicativos, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a ser um testador beta, não só no WhatsApp e também serve para outros aplicativos. Testador beta você recebe primeiro as novidades do seu aplicativo, então já deixa o seu like aí, você que não é inscrito se inscreve no canal e vamos para o tutorial. Vou estar deixando na descrição do vídeo aí um aplicativo para você estar baixando. Através desse aplicativo você poderá ser testador beta de qualquer aplicativo, porque na maioria das vezes quando você entra na Play Store para ser um testador beta, aparece essa mensagem aqui, o programa beta atingiu o limite de participação e aí não tem como você ser um testador beta, beleza? Mas com esse aplicativo que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, você certamente será um testador beta. Eu vou fazer através desse WhatsApp buzinas aqui, que tem a mesma função do WhatsApp normal e é o mesmo desenvolvedor do WhatsApp. Não vou fazer no outro porque no outro WhatsApp eu já sou um testador beta, beleza? E eu não quero sair da função. Então tá aqui ó, o programa beta atingiu o limite de participação. Feito isso, depois que você instalar o aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, como eu já falei no começo do vídeo, instalou ele, ele não vai aparecer aqui na tela do seu telefone, ele vai ficar oculto no seu aparelho aí, tá? Então vamos aqui para a Play Store, é só clicar ali nos três pontinhos ali, clicar em compartilhar. Você clica agora aqui na opção no aplicativo Shake Beta, o aplicativo que você baixou aí agora há pouco. Ele vai te direcionar para uma página, essa página aqui ó, você clica agora em participar dos testes. Na maioria das vezes, ele vai te direcionar para uma página para você adicionar seu e-mail ou coisa do tipo. Feito isso, agora você vai esperar mais ou menos de um a três minutos para você ir lá na sua Play Store e atualizar o seu WhatsApp. Vou fechar aqui. Pronto galera, feito isso, depois que você esperou, tá aí. Agora é só você vir aqui e atualizar o seu WhatsApp. E a mensagem já está aqui, você é um testador beta deste app, que legal. Pronto, você agora é um testador beta. As principais novidades que irão sair no WhatsApp, você será um dos primeiros a receber. E não só no WhatsApp e para outros aplicativos também. Se gostou do vídeo galera, deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos aí. Valeu e até o próximo vídeo.